Esta fotografia tirada segundos depois do assassínio do embaixador russo na Turquia é a grande vencedora da edição deste ano dos prémios World Press Photo. A coragem de ficar frente ao assassino aliado, à sorte de estar no sítio certo, à hora certa, valeram o prémio de foto do ano ao turco Buran Özbilici, da Associated Press. Na hora de receber o galardão disso, os meus heróis do passado e do futuro são jornalistas corajosos, honestos e independentes. Embora a publicação nos médias tenha sido criticada por alguns, a imagem tornou-se icónica. Foi partilhada vezes sem conta nas redes sociais. A série, tirada antes e depois do assassínio, valeu a Özbilici também o prémio de reportagem na categoria Spot News. Foram ao todo distribuídos prémios em oito categorias, que este ano foram para 45 fotógrafos de 25 países.